e aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo hoje está mostrando pra vocês como jogar o jogo age of war que algumas pessoas pediram nos comentários então pra começar a clicar aqui em play depois em normal que eu tenho que fazer que eu tenho que pegar e atacar a minha a base inimiga e essa que a minha base então aqui é primeiro vou começar a criar algumas soldados no caso é bem assim que se chama e aqui tem um especial que eu posso usar a qualquer momento que eu quiser só que depois que usar tem um certo tempo até usar novamente essa estrelinha fala quanta experiência eu preciso pra passar de nível então aqui está a experiência 57 deixa eu criar mais alguns aqui e depois o que acontece é que eu posso passar de nível no caso eu vou evoluir e por incrível que pareça a máquina sempre evolui primeiro do que a gente mas essa vez eu vou ver que consigo fazer acho que ele é mais um aqui porque não tem ninguém vou usar especial especial essas bolas de de fogo que caem do céu só que se usar ela agora só pode ela depois outra coisa interessante tem que fazer é conseguir construir essas no caso seria uma espécie de canhão mas não seria canhão porque só vai ter canhão lá pra frente mas é uma coisa que protege sua base e atira nos seus inimigos isso pra mim é mais importante do que eu sou do que ter esses soldados aqui que aqui no caso está protegendo sem ninguém encostar lá se vocês perceberem aqui o especial já tá quase carregado novamente quando tiver totalmente carregado eu vou utilizar o que é bom porque daí você pode é sempre está utilizando e está economizando seus soldados que minha meta aqui é chegar quatro mil de experiência para poder evoluir no caso agora já tem mas vou esperar eles terem mais soldados aí porque cada um que eu mate eu ganho uma certa quantidade de pontos outra coisa também que eu quero juntar dinheiro para comprar é para colocar outra torre aqui em cima então custa mil mil do dinheiro do jogo no caso vou usar especial novamente já que eu posso aqui vai mostrar mais ou menos não é sempre que a certa não mas boa parte do tempo há uma coisa que falta aqui nesse jogo aqui não tem como você acelerar geralmente jogos desse gênero aqui tem como você acelerar o jogo então as coisas andam bem mais rápidas se tem eu não sei como fazer mas eu nunca vi não o que eu vou fazer dependendo eu vou acelerar o jogo não acelerar o jogo mas acelerar o vídeo vamos ver quanto tempo esse vídeo vai demorar no caso até eu derrotar a base inimiga e dependendo se for muito grande eu vou acelerar o vídeo um pouco então agora eu estava vindo com outro tipo de inimigo assim ele estava vindo com os dinossauros não dinossauros não acho que era dinossauro mesmo o que fazer é que eles iam destruir bem rápido os meus inimigos então foi bom que o especial já estava pronto para ser usado preciso de quatro mil de experiência para poder evoluir mas ainda estou na casa dos dois 300 aqui tá vindo ali agora um dinossauro que não é bom porque o especial ainda nem tá perto mas eu tenho que tomar bastante cuidado para eles não chegarem perto da minha base que eu só tenho eu só tenho 500 aqui cada vez que se evoluir vai aumentar mas nesse exato momento só tem 500 tem outros eles já evoluíram como eu te falei ó se eu for na base deles já dá para ver que eles evoluíram primeiro do que eu eu ainda estou em 3800 está bem perto logo logo eu vou poder evoluir agora eu coloquei outra base ali para eu poder colocar mais um canhão ou não sei como chama aqui fala turrets mas eu não sei como traduzir isso para português 3,900 vamos lá vamos lá matar mais um aí ok agora eu evoluí então como vocês podem ver agora os meus soldados vão ser igual aos deles a única coisa agora que eu vou precisar tomar cuidado é que eles não cheguem na minha base só que vocês percebem que a minha base foi para 1100 agora antes era só 500 o especial já está quase pronto também toda vez que o especial ficar pronto eu gosto de usar porque ele demora de carregar então é melhor você usar do que você ficar guardando e depois quando você precisar você não ter cada vez que você passa custa mais dinheiro eu quero construir esse aqui ó eu preciso de 750 porque esse aqui é bom porque as vezes você nem precisa de muitos soldados como eu falei o que eu vou fazer é o seguinte eu não vou dar pausa no jogo mas eu vou adiantar o vídeo então quando vocês tiverem assistido esse vídeo vai estar bem rápido então estou de volta aqui agora agora vocês podem ver que eu evoluí novamente como eu falei eu não quis deixar eu quis adiantar porque as vezes o jogo é muito lento e aí fica uma coisa monótona então vamos ver aqui o que eu consigo fazer e aí vamos ver aqui vocês podem ver também que daqui eu não posso mais evoluir no caso ok então aqui eu vou vir aqui na estrela e fala ó aqui vocês podem ver também que daqui eu não posso mais evoluir no caso Você não pode evoluir mais do que isso aqui. Então agora eu vou concentrar pra poder criar... Pra poder criar coisas que vão me ajudar a vencer no jogo. Então a vantagem é que quando eu destruo um desses veículos deles, eu ganho bastante ponto. No caso eles também evoluíram agora, mas a vantagem é que eles só tem uma torre aqui. Eu já tenho... Eu tenho todas já. Só que eu vou juntar dinheiro agora pra colocar só das... Só das que são mais fortes, no caso. Como eu falei, daqui não vai evoluir mais, então o que eu vou fazer agora é só juntar um dinheiro pra poder... Atacar eles ao máximo que eu puder. Vou vender esses mais fracos aqui pra colocar os mais fortes, no caso. Então, tipo assim, agora... Se eu não quiser eu nem preciso mais criar soldado até no ataque final, no caso. Aqui eu posso ficar só cultivando... Só, tipo assim, pra poder ficar ganhando dinheiro. Você vê que eles nem conseguem chegar perto agora. Eles têm uns... Uns meios de ataque mais fortes. Mas o que eu preciso é que eu vou precisar de... Alguns pra poder vencê-los. Então... Deixa eu juntar aqui um dinheiro suficiente. Pelo jeito eles estão fracos, então vamos tentar fazer um ataque mortal. Mesmo com pouco que eu tenho agora. Vamos ver o que é que vai dar. Pra eu não desperdiçar meus inimigos, eu vou usar os meus soldados. Eu vou usar ataque especial. Você vê que ele só tem uma torre aqui, mesmo que atrapalha. Mas, no caso, é só uma. Então vamos ver o que é que eu vou conseguir fazer aqui. Esse super soldado aqui é bom, mas ele custa 150 mil. Então até eu juntar 150 mil. Ainda não posso usar o especial. Esse especial me ajuda que eu possa chegar mais perto da base deles. Quanto mais perto eu chegar, melhor pra mim. Aí dá tempo até o próximo especial estar pronto. Porque aí, quanto mais perto eu chegar, como eu falei, vai me ajudar a vencer. Vou tentar juntar 150 mil pra poder pegar um super soldado. Vamos ver se vai me ajudar. No caso, eles tem duas torres ali de ataque. Tem 150 mil, então já dá pra construir super soldado. Mas eu não quero construí-lo. Tipo, como eu posso dizer, só ele no caso. Eu quero construir várias coisas pra dar suporte pra ele chegar lá sossegado. Mas é bom que esse aqui fica aí na linha de fogo cruzado aí. Pra ele poder usar o especial pra ver se vai chegar lá. Mas não chegou. Eu acho que agora vai dar pra eu passar. Porque o super soldado já tá chegando perto da base deles. O super soldado tem mais gastamento de sangue. Se vocês perceberem aqui, tá... O sangue dele já foi bastante gastos. Vamos lá, vamos lá. Acabou. Então, vitória. Muito obrigado por vocês terem assistido a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe comentários aí. Falando qual tipo de jogo que vocês querem ver. Valeu, até a próxima.